Olá, Diálogos, qual o caminho seguir? Nesta semana, tratando sobre o tema importantíssimo para nós, o vivermos a paz, porque nós estamos em tempos um tanto quanto conturbados, que são tempos de guerra. Há nações dilacerando nações, há um país atacando outro país. E o padre Filipe Sardinha, que é da área de Teologia Moral, que leciona no ITESP e também na Universidade Católica de Santos, está aqui conosco refletindo sobre este tema. Padre Filipe, as narrativas de guerra no Antigo Testamento não revelariam, por exemplo, uma imagem de um Deus guerreiro? Esta pergunta certamente está presente em muitas das mentalidades do nosso povo, sobretudo nas experiências das comunidades, das pastorais, dos grupos catequéticos. Muitas vezes existe a compreensão de que a imagem de Deus, do Deus verdadeiro revelado para nós, através da nossa experiência da tradição judaico-cristã, e traduzida esta experiência nas Sagradas Escrituras, muitas vezes há a compreensão de que haveria uma certa contradição entre o Deus revelado no Antigo Testamento e o Deus revelado no Novo Testamento, sobretudo a partir de Jesus de Nazaré e sua perspectiva narrada nos Evangelhos. A problemática aí se dá exatamente por esta questão apresentada. Muitas vezes se compreende que a vinculação de Deus com a disposição para o conflito e a guerra no Antigo Testamento seria um rompimento de uma imagem pacífica narrada, experimentada e produzida pelo discurso de Jesus de Nazaré. Mas, na verdade, não é em si uma contradição. Isso denota uma aparente contradição. Isso por quê? Porque, de fato, o Deus do Antigo Testamento, que é o mesmo Deus do Novo Testamento, ou seja, Jesus vem revelar o rosto do Pai enquanto Deus encarnado, Deus feito um de nós, humano, O Deus do Antigo Testamento não tem, na verdade, uma preocupação agressiva, violenta, digamos assim, irada para com os outros. Pelo contrário, é uma experiência de Deus que se traduz na misericórdia. Mas esta misericórdia do Deus presente no Antigo Testamento busca defender os oprimidos, os sofredores, busca defender aqueles que não tinham ninguém por eles. sobretudo a partir da tradição do Êxodo e confirmada e continuada no período exílico e pós-exílico da Babilônia. Este Deus que vem ao encontro do seu povo faz de tudo para defendê-lo. É belo observar uma das experiências pensadas num texto do Talmud, que é também um dos textos sagrados do judaísmo, que dizia a seguinte questão, a seguinte situação. Segundo este texto, de um modo poético, após o período da escravidão do Egito, quando os hebreus estavam buscando uma terra nova, prometida, a terra onde correria leite e mel, a esperança de um mundo melhor, eles teriam se confrontado com a situação do Mar Vermelho, que nós conhecemos bem, narrada no livro do Êxodo, no capítulo 15. Mas quando eles teriam atravessado o Mar Vermelho, Moisés teria encontrado Deus chorando. E qual seria a resposta a isso? Moisés teria se questionado, perguntado também a Deus, mas por que o Senhor está chorando? E Moisés teria, perdão, Deus teria respondido a ele. Os egípcios que morreram no caminho também eram meus filhos. Ou seja, a imagem de Deus é uma imagem que busca a paz, porque todos nós somos filhos amados por Deus. Por isso, nenhuma guerra é justificável a partir da Sagrada Escritura, mas a paz enquanto projeto universal de fraternidade. Um Deus que chora por aqueles que perseguiam seus filhos queridos e foram mortos. É um Deus da misericórdia. Só a misericórdia pode salvar o mundo. Misericórdia para com todos. Misericórdia no caminho da paz. Tchau para você. Fique com Deus.